É manifestação hoje, manifestação, uma filha de ordenamento. Estamos aqui no Sindicato dos Servidores Públicos de Guarulhos e nós vamos entrevistar o presidente da entidade, Jair Sousa Lima. Jair, a nova sede foi entregue em junho. Por que a diretoria resolveu construir esse novo espaço? Nós construímos uma nova sede porque a nossa sede era antiga, era velha. Já não tínhamos condições de dar um atendimento adequado para os nossos servidores. E, além de que, essa nova sede foi um compromisso nosso de campanha. Quando nós assumimos aqui em fevereiro de 2006, quando estávamos fazendo campanha, que a gente queria dar uma revolucionada no Sindicato dos Servidores Públicos, a gente falou que a gente vai intensificar as lutas sindicais e também a gente percebeu que tinha uma sede muito velha, muito antiga, muito arcaica. Então, fomos obrigados e cumprimos. Hoje é com grande orgulho que eu posso dizer para vocês. 1º de junho de 2012, agora, entregamos essa nova sede, essa nova casa aos servidores públicos. É uma sede bonita, é uma sede à altura dessa categoria. Jair, outro crescimento aqui no Sindicato foi no atendimento jurídico. Por que a diretoria investiu na ampliação desse serviço? E só para você ter uma ideia, naquela época, quando nós chegamos aqui em fevereiro de 2006, tinha aproximadamente, no nosso jurídico, 260 processos. Hoje nós contamos com mais de mil processos e a procura é intensa. E também, quando chegamos aqui, o atendimento era só apenas duas vezes na semana. Hoje ampliamos esse atendimento para quatro vezes na semana e também contratamos mais advogados. Hoje, realmente, nosso jurídico, podemos dizer que é o carro-chefe dessa entidade. Hoje nós temos diversas ações individuais e ações coletivas. E hoje nós somos respeitados perante a administração. Porque eles sabem que se estiver dentro da lei e as coisas não funcionarem, e as coisas não derem certo, a gente tenta negociar. Se não negociar, a gente vai ou para a justiça ou para a paralisação. Então, hoje, nosso jurídico, essa diretoria demonstrou que realmente nós estávamos no caminho certo e fizemos a coisa certa. Hoje, esse jurídico é fruto de muitos elogios dos servidores municipais. Os professores estão reivindicando a aplicação da lei que garante a oratividade. Ou seja, um terço do tempo do professor deve ser dedicado a atividades extra-classes, com cursos, pesquisas e outras atividades. Por que essa lei não vem sendo cumprida aqui em Guarulhos? É uma boa pergunta. E essa pergunta a gente faz para o prefeito. Que realmente é uma lei federal, onde diz que um terço do tempo do professor tem que ser dedicado para a preparação de aulas, para a correção de provas e outras atividades dessas classes. E essa lei federal não está sendo cumprida nessa cidade. Já tem diversos municípios desse país inteiro que é cumprido. Em Guarulhos não é cumprido. Levamos essa questão para a mesa de negociação, para a CPN, que é a Comissão Permanente de Negociação. É bom sempre lembrar que essa CPN foi uma lei criada por nós, luta nossa, que hoje é o canal, é o fórum, onde a gente discute todas as demandas que diz respeito à vida do trabalhador. Essa questão da atividade foi levada para a mesa. O secretário que estava lá, o senhor Moacir, ele enrolou, enrolou, saiu da secretaria e não resolveu. E, da mesma forma, está acontecendo com a secretária, que era sua adjunta, a senhora Neide, também. Ela está enrolando e pôndo com a barriga e também deu diversas desculpas esfarrapadas, que, nesse momento, não reúne condições, não reúne recursos, que está avaliando, está estudando. Mas nós, sindicatos e trabalhadores, não queremos aguardar o tempo da administração, não. Se é uma lei federal, tem que ser cumprida. Então, tenho certeza que essa vai ser mais uma batalha que a gente vai ter que levar, se na mesa de negociação não avançar, a gente vai ter que levar para o judiciário. É uma manifestação hoje, uma manifestação com aquilo que ordenou a mente.